No sistema floral de Bach, existem 38 essências florais, cada uma por uma condição específica. E é muito comum as pessoas se depararem com a atuação das essências quando elas leem em algum lugar e ter a percepção de que elas poderiam tomar todas elas. Você já passou por isso? Mas não adianta a gente colocar todas as essências num frasco e tomar todas juntas pra gente resolver todos os problemas de uma vez. Até mesmo porque a gente não precisa de todas as essências ao mesmo tempo. A gente precisa encontrar os problemas principais que mais incomodam no momento e entender quais os padrões emocionais e mentais em desequilíbrio. As essências florais do sistema floral de Bach são preparadas cuidadosamente na Inglaterra por diferentes empresas, de acordo com os ensinamentos do Dr. Bach. As marcas mais utilizadas no Brasil são essas. A Healing Herbs, os florais de Bach originais, a Crystal Herbs e a Uni Flowers. Pra fazer o uso dos florais, é preciso identificar qual floral mais indicado ou qual a combinação de florais mais indicada e então manipular as essências. No caso de quem tem o kit de essências estoque, manipular as essências. Ou então solicitar a manipulação em farmácia de manipulação. Pra quem não tem conhecimento de florais, é super indicado buscar atendimento de um terapeuta floral pra orientar. A formulação do floral é muito simples. De cada uma das essências florais estoque, que são vidrinhos como esses aqui, a gente pinga duas gotas em 30 ml de uma mistura de água mineral sem gás mais conservante. Que pode ser brandy, o conhaque, ou vinagre de maçã ou ainda glicerina vegetal. É importante considerar que quando a gente vai utilizar a glicerina vegetal na manipulação do floral, essa manipulação é somente em farmácia de manipulação. Já com brandy ou com vinagre de maçã, a gente consegue fazer também em sala de atendimento. E no caso do resco e remedy, a gente utiliza, ao invés de duas gotas da essência estoque, a gente coloca quatro gotas da essência floral estoque. No frasco de floral pra uso, contém 30 ml de volume final. E as proporções de água e conservante variam conforme a porcentagem utilizada do conservante. A mistura de floral mais água mineral mais conservante dá origem à fórmula floral. E com o frasco contendo a fórmula floral em mãos, deve-se pingar quatro gotas com o conta-gotas, que já vem junto do frasco, diretamente na boca, quatro vezes ao dia. Essa é a forma de uso mais utilizada. Para as minhas clientes e alunas, eu sugiro o uso da seguinte forma. Quando você acorda ou acordar, cerca de meia hora antes de almoçar, meia tarde e pouco tempo antes de dormir. Ou então conforme adequar a sua rotina pessoal. O importante é distribuir o uso do floral ao longo do período que se está acordado. E por que a gente precisa tomar os florais tantas vezes ao dia? Porque os florais, eles transmitem a informação das virtudes que a pessoa precisa desenvolver. E é importante manter essa informação no campo de quem está utilizando os florais para alcançar os melhores resultados. E o frasco do floral, ele é bem pequeno e ele pode ser facilmente levado nos lugares ao longo do dia e da noite, como no trabalho ou em uma janta com amigos. E quando a gente vai percebendo os efeitos dos florais na nossa vida, a gente não se importa mais de levar ele junto com a gente. Na verdade, a gente faz questão disso. E você me conta, você faz os de florais? Você leva ele para cima e para baixo junto com você? Como você vai ler? Legenda Adriana Zanotto